A todos, abençoa meus mais velhos, meus mais novos, minhas viagens, meus tatas Eu gostaria na verdade de direcionar a palavra não só para o povo do Axé aqui Mas para todos que estão passando aí no carro, no ônibus Isso aqui é um momento que no mínimo um ser humano que se entenda por ser humano Deve se manifestar e apoiar esse movimento contra o ódio religioso E outra coisa, não é por questão de ignorância Não é por questão de que não sabe, de que não tem cultura Nós estamos falando de povos acadêmicos Povos que mergulham nos livros, na cultura E sabem muito bem que o ato que eles fizeram não é questão de preconceito É perversidade, é monstruosidade É uma categoria que se acha superior a outros Principalmente o povo do Axé que construiu esse Brasil Então quem deve se curvar diante de provador são eles e não nós a eles Portanto, Axé, luz e força para todos nós Estamos aí, viu? E ainda dá tempo Vamos divulgar, ainda dá tempo terreiro descer Ainda dá tempo você descer do buzul, descer do carro E vir fortalecer o movimento Que é o movimento do povo da Bahia O povo da Bahia é o povo do Axé E aí